E aí gente, estamos aqui mais uma vez na rua Estevulins, aqui em Joaquim Gomes Alagoas no local exato onde foi iniciado aqui pela Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes uma manutenção da linha d'água aqui do calçamento, olha só pessoal aqui é a rua Estevulins, vamos aqui seguindo com o início da manutenção que foi iniciado hoje aqui, já foi tirada uma parte do calçamento e vamos aqui seguindo com mais uma reportagem tá aí, aqui é a linha d'água, onde vai ser restaurada está aqui pessoal, a rua Estevulins neste momento já começou a chover o tempo está nublado mandando salve para toda a galera aí do nosso canal Jornal do Povo está sempre aqui atualizando as notícias em tempo real está aqui pessoal, onde vai ser restaurada essa linha d'água amanhã gente, nós vamos passar aqui no momento que estiver a equipe do setor de obra da Prefeitura trabalhando pegar algumas entrevistas daí a rua Estevulins observamos aqui nas imagens essa parte aqui que está sendo restaurada se não chover muito aí a equipe aqui, a gente vai passar por aqui amanhã e mostrar a finalização dessa obra amanhã de manhã vai estar aqui a equipe trabalhando e vamos aqui pegar algumas entrevistas com o calceteiro aqui dessa obra aqui gente dessa manutenção aí a rua Estevulins aí pessoal, rua Estevulins tem mais uma manutenção neste momento vai vai chover e vamos aqui encerrar mais uma reportagem de hoje é isso aí pessoal mais informações a qualquer momento se inscreve no canal para receber em primeira mão todas as nossas reportagens aqui do nosso município de Joaquim Gomes e até a próxima aí a igreja católica São José é isso aí gente até a próxima e aí